Olá, bom dia. Na manhã desta sexta-feira, às 10 horas, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com a ministra da Cultura, Marta Suplicy, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 11, a presidenta Dilma tem reunião marcada com o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Depois, às 3 da tarde, a presidenta Dilma recebe o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. E também hoje, na parte da tarde, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dá entrevista à imprensa a respeito do diagnóstico sobre o tráfico de pessoas em regiões de fronteira no Brasil. Esse é um estudo que aponta o modo de ação desses criminosos e o perfil de pessoas vítimas desse crime nessas regiões. João Pedro Neto, direto do Planalto.